Olá, galera! Sejam bem-vindos a Tupres. Eu vou com meu carro rosa. Estamos aqui com os loucos Jover. E aí, louco Jover? Estou aqui com o Carreiro Sandalias e um integrante que eu não conheço. Ele não consegue entrar no meu carro. O Carreiro e o Carreiro. Cadê o Carreiro? Já sumiu na frente o Carreiro. Não é Carreiro? Carreiro? Carreiro, seu louco, estamos aqui jogando fuga da prisão. Estou aqui com seus gols. É louco. Vê se me olhou. Agora me olhou. Me olhou. Vou pegar o cara que vai sair na porta do motorista e você quer o cara que está do outro lado. Mas é um só, não é? São dois. Vai sair um do lado do motorista e um do outro lado. Aí eu mato o que está do lado do motorista. Tá, eu mato o da direita, então. O outro lado. Você mato o da direita. Você vai vir. Esperamos a ela fora e tiramos os gols. Ai, Carreiro. A mesma hora. Você vai chegar a gente, então. Ó. Vai matar? Não deu. O burro. Mano, é para explodir o carro, Carreiro. Eu não pedi, velho. Como é que explodiu o carro, então? Não sei, cara. O que deu? Você atirou com essa arma? Essa arma não é a que explode, Carreiro? Não. Tem que repetir. Repetir. Tem que repetir. É Sniper Mas não é aquela que tem o tiro explosivo? Não Cadê isso? Eu vou com noção aqui, tá? Caraca Vou ficar aqui em cima Aí cara, precisão Tem um cara que pula aqui de paraquedas Que eu não consigo dizer nenhum Ele é um raivo Ele acaba de tirar pulo de paraquedas Muito perto do chão Ah é, aquele negócio Pisou na amarela aí, carreiro Eu pisei, falta você Ah, tem que pisar também? É Caraca Pisa na amarela Pisa na amarela Bum, bum Spider loop e Sherman estão em ao lado Na Ancient Black benefactor Safte do poison Não sai até se eles estão Ae eu pego da esquerda, eu pego da direita Eu pego da direita Mete bala nesses loucos aí Cadê? Que chave Beleza apesar que ele está longe E Letra Espere O jeito é meu, ele com a mala. Tá no chão. Tá no chão. Tá no chão. A polícia tá em cima, hein? A polícia aqui é tua, hein? A polícia aqui é tua, hein? Tem aquela música... Polícia é a minha, mas... Correram tudo pra lá, tu viu? Aham. Quer que eu fico extraindo eles com meu carro? Entra aí, entra no carro. Entra no carro não. Queima. Queima. Passa por cima. Detalhe, ó. Encostadinho. Sai. Entra de novo. Vambora. Já. É tudo bem, né? Eu carreiro com 888 anos só de sete áreas. Eu não. Preciso achar um... Sessãoamento se não vai entrar agora. Marca aí. Sessãoamento, sessãoamento, sessãoamento... Ai, já tá ajustando a polícia. É, é. Vamos entrar aqui. É! É, não. Esse não é. Não é. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Vai, vai pra cima. Vamo ver se ele... Se não vier a gente, tá bom. Quem tá fazendo me levando pro escurinho, o carreiro? O escurinho do cinema. Quanto é? Quanto é? Quanto é? Qualquer problema... Não sei. O cara vai fugir por trás aí, fica esperto, hein? Agora é que ele forte por trás da casa. Vai fugir por trás. Pode por trás e vocês nem vê ele saindo por trás. O pior é não ver ele entrando por trás. Aí é o perigo, né cara? Vai dar problema, né? Dá um problema lá. Que jeito que eles estão aqui no mapa? Ih, já chegou. Chegou. Já mataram o cara? Ficar aqui, né? Ficar fora do carro, pessoal. Vou aumentar, vou aumentar. Tch, tch, tch. Tem uma tapadilha. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch, tch. Vai pra cá. Vai, tch. Pah... Ó, tch. Aí. Tá aí o relatório.